De certeza que todos ouvimos falar em bactérias. Bactérias. E normalmente associamos aspectos negativos às bactérias. Dizem que bactérias são germes. E na realidade são germes. E provocam uma vastidão de acontecimentos negativos. Pelo menos pelo nosso ponto de vista. As pessoas acreditam que as bactérias provocam uma série de acontecimentos negativos. Agora vou só listar alguns aspectos negativos associados às bactérias. Para que todos compreendam a que me estou a referir quando falo de alguns aspectos negativos. Aspectos negativos. As bactérias causam muitas doenças, como a tuberculose. A doença de Lyme. Doença de Lyme. E eu poderia continuar por aí adiante. Agora tenham atenção. Quando se fala de infeções, estas são provocadas muitas vezes por bactérias. No entanto, poderão ser também causadas por vírus. Uma infeção deriva normalmente da entrada de um organismo estranho no vosso corpo. E que se aproveita deste para promover a sua reprodução. Deixando-vos doentes durante o processo. Mas as infeções bacterianas... Deixem-me escrever. Infeções bacterianas. E é devido a esta perceção negativa acerca das bactérias que a população, em geral, tem que grande parte dos produtos de higiene que usamos no nosso dia-a-dia, como os sabões, afirmam ser antibacterianos. Antibacteriano. Porque os fabricantes destes produtos sabem que, de uma forma geral, existe uma visão negativa sobre as bactérias. E agora vocês podem pensar. Ok, já percebi. Agora vai afirmar que nem todas as bactérias são prejudiciais. E é verdade. Há algumas bactérias que apresentam aspectos positivos. Possuem características positivas. Por exemplo, posso fazer iogurte. Posso juntar algumas bactérias a um pouco de leite e elas ajudam na produção de iogurte. E isto não pode ser associado a um aspecto negativo. Acho que concordam, pelo menos a grande maioria de vocês deve concordar, que é algo delicioso para comer. Sei que possuo também bactérias nos intestinos. Nos meus intestinos. Que me ajudam na digestão da comida. E apesar de tudo isto ser verdade, ainda pensamos que as bactérias são todas más. Mas não vou agora debater se as bactérias são boas ou más. Não vou agora tomar o partido de nenhuma opinião. Evito sempre assumir uma posição nestes debates e nestes vídeos de cariz mais científico. Talvez mais tarde faça um vídeo onde expresse apenas a minha posição sobre os diversos temas em debate. Mas essas opiniões ficam, por enquanto, postas de lado. E agora quero sublinhar que todos nós somos, em grande medida, feitos de bactérias. Não falo apenas das bactérias. Mas das bactérias que vivem nos nossos intestinos, ou daquelas que estão presentes nos iogurtes que comemos, ou da placa que se forma nos nossos dentes, causada por bactérias. É como um filme, uma película de bactérias que pode conduzir ao aparecimento de cariz ou outras coisas. Não são apenas as borbulhas no vosso rosto. Na realidade, em termos de número, as bactérias representam a maior parte das células que constituem o nosso corpo. Então, por cada... E isto é um facto surpreendente. Por cada célula existente no nosso corpo, por cada célula humana... Estas são todas células, vocês sabem. Todas têm o vosso DNA, com núcleos. Falarei disso mais à frente. Têm 20 bactérias. 20 bactérias. Agora vocês podem afirmar. Mas as bactérias são muito mais pequenas do que as células humanas. Então devem representar uma fração muito pequena da massa do meu organismo. E estão certos se pensarem assim. Não somos, em termos de massa, constituídos maioritariamente por bactérias. Embora, em termos quantitativos, sejam muito mais as bactérias do que as células do nosso organismo. Mas, mesmo se for removida toda a água do nosso organismo, em termos de massa, as bactérias representarão mais ou menos 10% da massa total restante. 10% da nossa massa total. Então, eu, que peso cerca de 68 kg, carrego comigo todos os dias cerca de 6,8 kg de bactérias. Geralmente, pensamos que transportamos algumas bactérias. Mas, em grande medida, devemos olhar para as bactérias como organismos que vivem connosco em simbiose. Pelo menos em alguns casos. O nosso organismo poderá ser visto como dois indivíduos. Não dois indivíduos, mas sim dois tipos de organismos que vivem juntos. Pois não possuo apenas uma espécie de bactéria a viver comigo. Possuo milhares de tipos de espécies a viver comigo. Há um elevadíssimo número de bactérias que vivem nos nossos organismos. Apenas estamos a fazer um pequeno arranhão na superfície do conhecimento no que respeita ao número e aos tipos e à diversidade das bactérias que existem. Já falei bastante sobre as bactérias e espero que tenham tomado consciência da superimportância que estes micro-organismos possuem para a nossa vida diária. E para perceber a magnitude deste facto, já viram em vídeos anteriores e fui ver isto de novo, que possuímos entre 10 a 100 bilhões de células. Possuímos entre 10 a 100 bilhões de células humanas. Então, se por cada uma destas células possuímos cerca de 20 bactérias, teremos cerca de 200 a 2 mil bilhões de bactérias que vivem connosco todos os dias. 200 a 2 mil bilhões de bactérias. Eu considero-me uma pessoa que tem cuidados de higiene, todos os dias toma um dos. Mas, mesmo assim, possuo todas estas bactérias. Não podemos eliminar todas estas bactérias e, na realidade, não queremos eliminar as bactérias. Podem afirmar agora. Ok, já estou convencido de que as bactérias são importantes, mas qual é o seu aspecto? Ora bem, são pequenos organismos unicelulares. Esta é a minha bactéria e são diferentes das células que nos constituem. E, quando digo nós, incluo as células que constituem todas as plantas, animais, fungos. E a grande diferença, ou aquilo que mais facilmente se vê, é que todos os organismos eucariotas, eucariotas, que incluem as plantas, os animais, os fungos, todos possuem o seu DNA envolto por uma membrana, que origina uma estrutura conhecida por núcleo, um núcleo celular. Isto aqui é o núcleo. E todo o DNA normalmente está disperso pelo núcleo sob a forma de cromatina. Está todo, vocês sabem, espalhado pelo núcleo, qualquer coisa como isto. Nas bactérias, inicialmente a divisão entre as bactérias e os outros organismos baseava-se na presença ou ausência de um núcleo. Nas bactérias, não há uma membrana a envolver o DNA. O que tem é, apenas possui um emaranhado, um grande emaranhado de DNA. Possui um grande emaranhado de DNA. Sendo muitas das vezes um filamento de DNA circular, chamado nucleóide. Agora, sempre que olhamos para alguma coisa e pensamos que temos esta coisa, há a assunção de que, por termos um núcleo em cada uma das nossas células, somos de alguma forma seres superiores ou mais avançados. Mas a realidade mostra que as bactérias estão presentes num número muito maior de ecossistemas do planeta do que os eucariotas. E há muito mais diversidade nas bactérias, nas bactérias, do que nos eucariotas. Então, se pensarem bem, estes organismos, as bactérias, são os organismos com maior sucesso. São os organismos com maior sucesso. Se, por algum acaso, espero que não, um cometa embatesse no nosso planeta, o mais provável seria a sobrevivência das bactérias, e não dos eucariotas. Dos organismos com este maior... Bem, nem sempre é maior. Dos organismos que possuem núcleos e outros organelos delimitados por membranas biológicas, como mitocôndrias e outros organelos, que falaremos no futuro. Basicamente, as bactérias são sacos de citoplasma onde está o seu DNA. Possuem ainda ribossomas, pois, tal como nós, têm que sintetizar as suas proteínas, e algumas dessas proteínas servirão para a síntese de algumas estruturas, como os flagelos, que funcionam como caudas e que lhes permitem movimentar-se. Possuem também estas estruturas chamadas os pili. Pili é o plural de pilux. Este ispili. Daqui a pouco veremos que os pili intervêm num processo que as bactérias têm uma forma de introduzir variabilidade genética nas suas populações. Mas um grande... É melhor fazer aqui um à parte. Estou sempre a referir que as bactérias não possuem parede celular, mas isso não é verdade. Por exemplo, atualmente existe um grupo que integrava no passado o grupo das bactérias e são chamados Archea. Segundo a classificação proposta por Carl Woese em 1990, que devem ser também alvo da minha atenção. São sempre vistos como enteados. Archea. Os Archea eram conhecidos por arqueobactérias, mas agora chegaram à conclusão que, na realidade, analisaram o DNA, pois, quando inicialmente analisaram estes indivíduos, disseram Ok, estes seres não possuem um núcleo delimitado por uma membrana e o DNA está disperso pela célula. Então, devem ser uma qualquer forma de bactéria. Mas agora que podemos analisar o DNA destes organismos, podemos concluir que são muito diferentes. Mas tudo isto, tanto as bactérias como os Archea, são considerados procariotas. Procariotas. Isto apenas significa que são organismos sem núcleo. Sem núcleo. Ou então podemos afirmar, de uma forma geral, que são organismos sem organelos delimitados por membranas biológicas, que estão presentes nas nossas células. Agora podem questionar. Como se reproduzem estas bactérias? Na maioria das vezes, para a sua reprodução, realizam um processo não muito diferente da mitose. Embora não o queira chamar de mitose, chamamos de bipartição. Bipartição. Não quero entrar em detalhes, mas o mecanismo em si é extremamente simples. Tenho uma bactéria, como esta, promove a replicação do seu DNA, fica então com dois nucleóides, e depois o citoplasma essencialmente divide-se. Vocês sabem, forma-se uma espécie de clivagem, divide-se, e ficam com duas novas. Formam-se então duas novas células. Depois, cada uma das novas células pode codificar para a produção de novas proteínas, para a formação dos seus apêndices extra, os flagelos, que funcionam como longas caudas e facilitam os movimentos das células. E isto é fascinante, porque tudo funciona numa escala minúscula, e no entanto temos estas estruturas que funcionam como pequenos motores, que proporcionam o movimento. Mesmo esta pequena escala, usando estas estruturas primitivas, bem, não quero dizer primitivas, não pretendo agora fazer juízos sobre estas coisas, mas usam, vocês sabem, estes flagelos possuem tamanhos na ordem dos nanómetros, e largura na ordem dos décimos de nanómetro. Não temos aqui muitos átomos. E mesmo assim, há a produção de um movimento ondulatório, que permite a movimentação da bactéria. E agora vocês perguntam. Então, no primeiro vídeo sobre evolução, disseste que a evolução é um processo que acontece todos os dias, e as bactérias são um exemplo. Quando usamos antibióticos, pensamos que estes eliminam por completo as bactérias, mas existe aquela que possui algum tipo de resistência e sobrevive, pois está mais adaptada. Como aparece a variabilidade genética nestes organismos? Por um lado, as variações, e isto pode ocorrer em qualquer organismo, as variações podem ocorrer devido ao aparecimento aleatório de mutações. E as bactérias replicam-se de forma tão rápida, reproduzem-se de forma tão rápida, que mesmo que aparece uma única mutação a cada mil divisões, quando a população atingir um milhão de bactérias, haverá cerca de mil mutações. Então, temos as mutações. Por outro lado, pode existir, e não quero usar a expressão reprodução sexual, porque não o é, não há formação de gametas, e os gametas não se fundem, não há qualquer processo de fecundação com a produção final de um zigoto, mas duas bactérias, duas bactérias podem aproximar-se, aproximar-se, e um dos seus pili, pili, posso esquematizar aqui, os pili são estas estruturas no lado das bactérias. São, na realidade, pequenos tubos. Um destes pili liga uma bactéria a outra, e essencialmente facilita uma mistura do conteúdo das duas bactérias. Deixem-me desenhar aqui os seus nucleóides. Os seus nucleóides. E possuem também outros pedaços de DNA dispersos pela célula, conhecidos por plasmídeos. São segmentos circulares de DNA. Possivelmente este indivíduo aqui possui um plasmídeo extra, que obteve numa outra altura, e que lhe permite ter capacidades que o indivíduo ao lado não possui. Talvez este seja o plasmídeo R, que é conhecido por conferir às bactérias que possuem resistência a antibióticos. E o que vai acontecer é que há mecanismos que permitem às bactérias saber, ei, eu não tenho aquele plasmídeo R. E só agora é que começamos a perceber como funcionam alguns destes mecanismos. Mas, na realidade, há a replicação do plasmídeo R, e depois é dada uma versão do plasmídeo R a esta bactéria aqui. Também há umas estruturas conhecidas por transposões. Mais tarde farei um vídeo sobre eles, pois também temos transposões, que são segmentos de DNA que podem saltar de um fragmento de DNA para outro. E também estes podem atravessar para a outra bactéria. O que tem não pode ser considerado como uma reprodução sexuada formal. O que temos são canais que ligam as bactérias, e por estes canais há uma troca constante de material genético entre elas. O DNA como que salta de um lado para o outro. Podem então imaginar que aparecem constantemente todos os tipos de novas combinações de DNA. Assim, a partir daquilo que era considerado como sendo uma única espécie bacteriana, poder-se-ão originar múltiplas espécies diferentes que podem ser resistentes a diferentes coisas. Se este for resistente a um antibiótico, pode dispersar esta informação para que outros produzam as mesmas proteínas resistentes, outra coisa qualquer, nas outras bactérias. Então, esta é uma forma de introduzir variabilidade genética. Então, ao processo onde ocorre a transferência de material genético através do pilos, o plural é pili, damos o nome de conjugação. Conjugação Conjugação bacteriana Agora, a última coisa que quero abordar, porque é algo que todos já ouviram, é o tema dos antibióticos. Anti Antibióticos Muitas pessoas, quando adoecem, querem quase de imediato ter acesso a um qualquer antibiótico. E os antibióticos são um conjunto de substâncias, algumas de origem natural, outras sintetizadas em laboratórios, que matam as bactérias. Hoje em dia, por exemplo, se alguém se submete a uma cirurgia, como sofre um corte, em vez de se preocuparem com as possíveis infecções, tomam um determinado antibiótico, com o objetivo de prevenir o crescimento das colónias de bactérias no local da cirurgia. Mas a questão inicial é Como foram descobertos os antibióticos? Ou qual é a proveniência dos antibióticos? Na realidade, apareceram com Alexander Fleming. Deixem-me escrever. Muito importante, porque a descoberta dos antibióticos é, na minha opinião, a descoberta mais importante na história da medicina, até ao momento. Enquanto ele estudava, acho que eram Staphylococcus, esqueci-me, não sei que bactérias estava a estudar. Mas estavam numa caixa de Petri. Deixem-me desenhar aqui uma caixa de Petri. É um pequeno círculo. Dentro da caixa de Petri, existe uma mistura de substâncias nutritivas, na qual as bactérias podem crescer. Então, vocês sabem, as bactérias crescem nesta caixa de Petri. E ele saiu, e quando voltou ao laboratório, viu que algum bolor, alguns fungos tinham crescido. Fungos com uma cor azul esverdeada, tinham crescido no centro das suas caixas de Petri. E as bactérias assistiam uma espécie de espaço à volta. E as bactérias não conseguiam aproximar-se dele. Este bolor, este fungo, foi chamado Penicillium. Fungo Penicillium. Ele foi capaz de realizar esta identificação. Ele tirou uma pequena amostra disto e cultivou-a, isto é, deixou-a crescer e depois identificou o que era. Isto era o Penicillium. Ele admitiu que este fungo deverá ter alguma coisa, deverá emitir alguma substância química que, essencialmente, está a matar as bactérias à sua volta. Não está a permitir que as bactérias se aproximem dele. Então, aquilo conduziu à descoberta da Penicillina. Penicillina. Esta descoberta ocorreu no final dos anos 20, nos anos 20 do século passado. Quando começou, quando apareceu a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados foram feridos e viram os seus membros amputados, entre muitos outros ferimentos. Mas, pela primeira vez, foi possível dar às pessoas antibióticos e não se preocuparem. Bem, havia sempre uma preocupação. Mas era possível não se preocuparem muito com as infecções bacterianas como antes. Hoje em dia, se alguém possuir uma infecção bacteriana, como a tuberculose ou a doença de Lyme, o tratamento envolverá, com certeza, um antibiótico. E o número de antibióticos disponíveis aumentou consideravelmente nos últimos anos e com origem muito diversa. A ideia base é sempre a mesma. Há que matar as bactérias que infetam o nosso organismo. Ou melhor, não podemos matar todas as bactérias. Algumas são boas, são necessárias. Como viram, em parte, somos feitos, entre aspas, de bactérias. Até há, acho que ainda não o mencionei, bactérias sobre a nossa pele que, de alguma forma, ajudam na retenção de óleos e umidade, mantendo a nossa pele bonita e flexível. Podem olhar para as bactérias como algo negativo ou então podem ver as bactérias como algo positivo ou ainda analisar as bactérias com aspectos positivos e negativos. Mas o que é surpreendente, pelo menos para mim, é que, na realidade, vivemos em simbiose com elas. Lembro-me de que, uma vez, vi um episódio do Star Trek onde haviam uns indivíduos que eram uma qualquer raça de alienígenas. O Jean-Luc Picard tinha... Vocês sabem, foram até com eles. Possuíam um aspecto humanoide, como este aqui. Mas, na realidade, possuíam estes pequenos bichos nos troncos cerebrais. Tinham algo que se assemelhar a insetos no tronco cerebral e estes insetos, de alguma forma, propagaram-se e infectaram parte da tripulação da Enterprise. Depois de infectar a tripulação da Enterprise, controlavam os seus cérebros e faziam com que estes agissem de forma muito estranha. Parecia um conceito alienígena extremamente bizarro e distante da nossa realidade, onde um organismo estranho e assustador vivia connosco e controlava o nosso cérebro e afetava-nos de uma forma qualquer. Mas, se pensarem bem, já estamos a fazer isto. No nosso caso, não será apenas um único ser que convive connosco. São bilhões ou centenas de bilhões de seres que todos os dias convivem connosco e fazem de nós aquilo que nós somos na realidade. Estou aqui a gravar os vídeos com a ajuda de, quase que posso afirmar, que as bactérias estão a gravar estes vídeos ou, pelo menos, são responsáveis por parte do processo que está a ocorrer. Sabe-se hoje que as bactérias podem ser responsáveis pelo nosso estado mental. Presentemente, existem investigações em curso que associam determinadas bactérias à esquizofrenia. Por exemplo, a sífilis está associada. As depressões podem ter origem em infeções bacterianas e é conhecido que a doença de Lyme, a doença de Lyme em estádios terminais, pode também afetar a sanidade mental de quem está infetado. Então, as bactérias acabam por interferir em variadíssimos aspectos daquilo que somos. Afetam, em última instância, aquilo que somos e como somos. De tal forma que seria muito difícil falar do que é um ser humano sem aqueles 10% de massa bacteriana ou dos 2 mil bilhões de células ou 2 mil bilhões de bactérias que nos fazem ser aquilo que somos. Obrigado. 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 Obrigado.